Bom pessoal, aqui estou no sertão, no sertão do Pajeú, na região de Iguaraci, município de Iguaraci. Então pessoal, esse aqui é daqui da região, ali é meu irmão, aqui é o cunhado dele e aqui sou eu, aqui a belezura aqui do Cia da Aventura. Eita, olha só. Então nós vamos fazer um vídeo bem bacana aqui dessa casa antiga, histórica, olha só pra vocês verem. As casas de antigamente aqui como que era, ó. Isso aqui é muitos anos que o homem construiu, vai passando de geração, já está com o filho dele, que é hoje o proprietário aqui da Pedil, atualização para dar uma volta por aqui, vai vocês verem como que é. As paredes, os tijolinhos, e não é com cimento tão, isso é feito com barro e bem seguro. Esse cimento aqui já é novo aqui, mas olha pra vocês verem. que as paredes também eram construídas. Vamos dar uma caçada. Esse aqui já é coisa mais nova, colocada. Passar o detector aqui, o aparelho. Dá umas voltas aqui. Vocês verem aqui, ó. Está no canal Companhia da Aventura. Vamos ver se nós já temos uma moeda antiga aqui. É um pouco difícil, mas não é impossível. É isso aí, ó. Aqui tem alguma coisa antigamente. Dá pra vocês verem que é pedra. E é isso aí. Passar o aparelho. Pedra tem muito de vários tipos aqui. Aqui, eu já achei que é uma moeda antiga. Olha pessoal, esse sinal aqui, ó. 38, 40. Aqui é uma pequena roelinha. Olha ele aqui. Aqui, ó. Ui. Uma roelinha aqui, ó. A gente mostra um sinal ali, vai cavar ali. Depois, o que for, a gente mostra no finalzinho do vídeo. Vamos mostrar tudo junto aos achados. A caçada aqui no sertão. E aí, ó. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. O negócio já dá até pra ver que é feio, já dá até pra ver aqui, ó. Aqui, ó, cavou aqui, ó, isso aqui é o machado, uma fivelinha, uma argola, tá vendo? Mais uma argola assim top, essa argola, isso aqui é bronze, ó, isso aqui quase quebrou tudo. Vamos guardar uns achados, depois nos mostra o que aqui é, tudo é coisa antiga de fazenda. Aqui foi o achado aqui na fazenda. Isso aqui é uma ferramenta bem antiga, que é uma ferramenta de, segundo o Sr. Boacir falou, que isso aqui é uma ferramenta de assar mandacaru. Pra quem não conhece, assar mandacaru é pra dar pro gado, viu? Não é assar pra gente comer não, mas assar pra dar pro gado. Assar pra dar pro gado. Achamos isso aqui, isso aqui é um negócio de sapato, de butino, né? Isso aqui é colocado na butina, ó. A gente fica desse lado aqui, ó. Coloca na butina. A pessoa chuta pedra pro pau, olha só como é que é. Essa aqui é bem antiga, olha, tem até a data aqui, ó. A gente está usando uma eração aqui dentro. Aqui é um negócio de alumínio. Eu não sei o que que é isso aqui. Tipo um lacra, cocô de alumínio. Deu um sinal bacana, foi meu irmão que achou. Uma fivelinha. Que que é essa fivelinha, Sr. Moacir? Essa fivelinha aí é de freio. Isso aqui é de freio de animal. Aqui é do arreio do animal também, que é do arreda. É, arreda. Isso aqui eu não sei. Isso aqui é moderno, isso aqui é uma bateria de moto. Tá bacana, pessoal. Agora, o interessante é esse aqui. É. Esse aqui é... Há quantos anos atrás, Sr. Moacir, isso aqui é assar pra dar pro gado? Já faz muito tempo. Muito tempo, né? Muitos anos, né? É. Era o pai do Sr. Moacir. O Sr. Moacir está aqui, ó, pra contar a história. É, meu pai já assava o Madacaru. Meu pai já tinha uns oitinho de fogo lá. Olha aí. Eu assava o Madacaru pra dar pro gado. Eu assava o Madacaru lá. 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 Então, pessoal. Vocês que quando vê aqueles vídeos lá do Globo Rural. Mostrando o povo aqui, assim, que nós devemos assar o Madacaru pra dar pro gado. E acha que é coisa nova. É não. É muito antigo. Isso aqui é uma ferramenta de pegar o Madacaru pra colocar na fogueira. Pra assar o Madacaru e depois dar pro gado. Olha aí, ó. Show de bola. Muito antiga essa ferramenta aqui. Eu encontrei ainda um pedaço de cobre. E mesmo, achou um pedaço de cobre. Achou mais outro pedaço de um negócio aqui. Achou uma latinha aqui de alumínio. Que mais de cobre, né? Cobre. E mais cobre. Pronto. Esses foram os vídeos aqui da fazenda aqui do São Moacir. Vamos ver se saiu aqui, ó. Já saiu, ó. Olha o que que é. Uma munição. Uma casca de bala. Trinta e dois, né? Vinte e dois. Trinta e dois, ó. Munição. Olha, eu disse a vocês que o tiroteio aqui. Olha só. Que teve tiroteio na beira da estrada. Olha as cascas de bala aqui. É isso aí. Mais achado no finalzinho do vídeo. Vocês confiram. Nós estamos achando aqui na trilha dos antigos. Dos tropeiros. Aí, pessoal. Ele achou a capsa da bala. E aqui eu achei a... O chumbo da bala aqui, ó. A munição mesmo aqui, ó. Defragada. Amassada, achatada, batendo em alguma coisa. Tá aqui. E é isso aí. Sinalzinho aqui bacana. Vamos ver o que que é, ó. Lembrando que essa estrada aqui é... Os antigos aqui passavam os mascates ou... Como o povo queira falar. Vendedores antigos. Eles passavam de mula. Ó. Vamos ver qual é que é. Passando. O que está raso aqui? Como é que está? Não está tão em cima da terra, não. Vamos cavar para ver qual é que é. Ali está meu irmão ali. Meu irmão está ali caçando uma assada ali. Vamos ver depois qual é o... O que é que tem lá. E no final nós mostro tudo para vocês aqui nesse videozinho. Resumindo. Olha só o tamanho do achado. O braço de alguma coisa aqui de alguma coisa. É isso aí. Aqui estamos os detectoristas aqui. Que exercício é? Cícero Roberto. Ednaldo. Edivaldo. E o Jânio Náfio Mais. Temível. Terrível caçador de ouro. Ó pessoal. Aqui é um pé de um burro muito antigo. Aqui os tropeiros que o pessoal passava vendendo. Como é que era o nome do pessoal que dava o nome do pessoal que vendia que passava por aqui? O pessoal passava por aqui ó. E se arranchava aqui ó. É... Eu acho que era os matutos. E eles se arranchavam por aqui. Ficavam aqui para descansar os animais. Mas olha como é que está de um burro aqui. Coisa bacana. O um burro é uma fruta bem saborosa do sertão. E tem em vários lugares da Bahia e de Minas Gerais. E talvez em outro lugar do Brasil. E nós vamos fazer uma bela caçada. Mostrando aqui. Depois se não achar alguma coisa. Basta ter esse pé de um burro. Um burro eu já achei. Bastante. Já dava para chupar uma frutinha. E descansar um bocado.